Não dá pra explicar, vou ver você chegando, qual a sensação A gente não precisa tá colado pra tá junto Os nossos corpos se conversam por horas e horas Sem palavras tão dizendo a todo instante um pro outro O quanto se adoro Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá você está em tudo Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo